Fala galera, eu novamente e pra falar sobre um tema que já era pra eu ter trazido há muito, muito tempo. Primeiramente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ani Midnight e vamos falar sobre Yu-Gi-Oh! e o porquê que eu parei de jogar esse jogo, depois da vinheta. Ah, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! pra mim foi sinônimo de alegria por muito tempo e pode ter certeza que até hoje ainda é. As cartas representam muito pra mim, foi parte da minha infância, foi parte da minha euforia de infância. Me lembro como se fosse ontem, eu deixando de almoçar, deixando de lanchar no colégio, seja onde for, pra comprar carta com o dinheiro que eu deveria estar comendo. Então tipo, era um vício muito grande sim, foi um vício muito grande, é um vício até hoje, eu admito, mas que precisou ser poderado. E aos poucos eu pude ver o lado ruim do Yu-Gi-Oh! o lado ruim é o suficiente pra mim fazer parar de jogar. E quando eu falo parar de jogar, galera, não é que eu parei de jogar o jogo pra todo sempre, não jogo virtualmente, ou não tenho um deckzinho pra brincar com os meus amigos mais próximos, não. Eu nunca vou parar de jogar Yu-Gi-Oh! pra sempre. Eu tenho meu deckzinho pra brincar, eu jogo online, apesar de eu não gostar tanto da experiência online, eu prefiro muito aquela questão física, você ter a carta. Quem é player sabe, você não consegue se contentar com coisa online, você quer ter o físico. Você só consegue jogar de verdade com o físico. E aí o que acontece? Eu tenho sim meu deck a par, tudo mais, mas eu me abusei do jogo, da competitividade, da local, da minha local também. Não me abusei da minha local, não entendo mal, Home VR, amo. Mas me abusei do contexto que tá por trás disso aí. Do que é que tu tá falando, afinal? Vou explicar pra vocês agora, tenham calma. É um processo muito longo pra mim, Yu-Gi-Oh! fez parte de toda a minha vida. Então, largar esse jogo, pode ter certeza que não foi uma decisão fácil. Mas enfim, eu vou separar aqui motivos negativos de se jogar Yu-Gi-Oh! No caso, os motivos que mais me impulsionaram a parar de jogar o game. Primeiramente, eu acho que é o motivo que mais impulsiona todo mundo, é o valor das cartas. Cara, Yu-Gi-Oh! está extremamente absurdo. Aí você me pergunta, antigamente era barato? Não, não entendo mal, Yu-Gi-Oh! nunca foi barato. Mas o formato do jogo acabou tornando ele mais caro hoje em dia. Como assim? Olha, pra quem sabe de Yu-Gi-Oh! eu não vou precisar ficar explicando, né? Mas Yu-Gi-Oh! existe em vários tipos de invocação. Então, cara, hoje em dia tem pêndulo, link, exceed, synchron. Então, tem muita, muita coisa, muita coisa mesmo. Tem fusão também. E existem alguns decks, algumas cartas, na verdade, que são necessariamente obrigatórias hoje em dia. Como Hand Trap, como cartas de extra deck obrigatórias. Tipo, uns Link 1, Link 2, qualquer que você sempre tem que ter. O Fênix, os Cerberus. Assim, eu sei que não é todo deck que leva isso, mas a grande maioria esmagadora precisa dessas coisas. Você não joga sem Ash. Você não joga sem no mínimo 3 Ashs. E a gente sabe muito bem que o valor da Ash Blossom hoje em dia está mais caro do que o valor de quando a comum saiu, né? Porque uma carta comum, uma carta comum, cara, está valendo 63 reais. Se a pessoa for muito generosa, ela ainda te vende a Ash por uns 50 reais. Mas você não acha em loja nenhuma Ash Blossom por menos que isso. Então, cara, eu acho um jogo extremamente caro e que cobra você de cartas obrigatórias de você ter. Então, não é a mesma coisa que antigamente. Antigamente, por exemplo, eu consigo... Sim, tem cartas caras, tem cartas overpower, mas o meu deck em si eu consigo montar, entendeu? Eu consigo finalizar o meu deck, eu só não vou ter a carta overpower, não vou ter a carta mais roubada do game. Mas o meu deck eu consigo montar. Por mais que essa carta seja desbalanceada, quebre todo o jogo, o meu deck eu tenho. O meu eu consigo fazer, o meu combo eu consigo terminar. E o Yu-Gi-Oh! hoje em dia, não. O Yu-Gi-Oh! hoje em dia, as próprias cartas de main são absurdas, cara. Eu estava vendo um vídeo recentemente dentro de um canal de um carinha novo aí. Esqueci o nome dele agora, mas vou deixar aqui em cima para vocês darem uma olhada no canal do cara. Ele é novo, então se inscreve lá. Eu gostei do jeito que ele fala. E ele estava falando sobre montar um Virtual Worlds. E ele estava mostrando na liga, né, qual era as cartas mais baratas. E tipo assim, tinha um trio de cartas lá, que o trio mais barato era 510 reais. E ainda tinha cartas de extra deck e tudo mais, blá blá blá. Então imagina você comprar 3 cartas da porcaria do seu main deck e custar 510 reais, só 3 cartas. Aí você diz, ah pô, mas o resto é barato. Barato, caralho nenhum, pô. O resto é tudo mais caro também, você vai gastar quase mil conto num deck. Quase mil conto num deck, velho. E a gente sabe que o Yu-Gi-Oh! Ele não é remunerado. Você não pode dizer assim que eu vou recuperar o dinheiro que eu estou gastando. Você não vai recuperar nada, cara. Até os caras pro player, velho. Os caras ganham o quê? No máximo é um Playstation ou então tipo, mais carta, mais booster, mais playmate, tá ligado? Tipo, Yu-Gi-Oh! não é rentável. Você está investindo aquele seu dinheiro ali, sabendo que você está investindo no seu próprio vício. E mais nada, tipo, não vai te levar a lugar nenhum. Claro que tipo assim, players como o PRRJ, que já tem um nome consagrado, o cara já viaja com isso. Já joga com isso, tem seu nome, tá ligado? Tem seu canal. Com certeza ele deve ganhar alguma coisa da monetização do canal dele. Mas aí tipo, é um em um milhão, tá ligado? Tipo, não é uma questão tipo assim, Yu-Gi-Oh! vai lhe dar um retorno. É tipo, está dando um retorno pro PRRJ. Você é você, cara. Quando você vai jogar Yu-Gi-Oh! você não pode pensar em dinheiro. Você tem que pensar em que você está apenas alimentando o seu próprio vício. Essa é a questão. Eu jogo desde 2008. Eu jogo Yu-Gi-Oh! desde 2008. E eu acho que não é segredo pra ninguém que pra mim o Yu-Gi-Oh! ele poderia ter parado em 2013. Porque a última invocação que me agradou foi o XYZ. Pra mim o jogo estava interessante ali, estava legal. Tinha cartas caras sim. Tinha o Exciton que estava 150 conto. Mas tudo bem, era uma carta cara. E tipo assim, era uma carta opcional. Não era obrigatório eu ter ela no meu extra deck. Eu conseguia ganhar com outras cartas, entendeu? E depois disso veio a desgraça do Pendlon. Que pra mim acabou com o jogo. Acabou com o balanço do jogo. Transformou o jogo em outra coisa. E o Link, que foi uma promessa falsa de equilíbrio de jogo. Porque, meu Deus do céu. Era equilibrado a ideia do Link. Mas quando começaram a lançar uns Links absurdamente absurdos. E extra Link, invocação a 4. Aí acabou com tudo. Acabou com tudo de novo. E a gente já percebeu que não ia ter equilíbrio. Não ia ter balanço. Ia ser apenas um jogo rápido com o Link. Sem falar das cartas que morreram por causa do Link, né? Ah, saudades GoFu. Eu não vou nem falar sobre isso. Enfim, a gente já entrou na questão aqui. De que o jogo é caro. É muito caro. Nem todo mundo vai ter acesso a montar um deck por inteiro. E aí, beleza. Vamos supor que eu estou viciado. Que eu gastei no meu deck. Que eu quero jogar e tal. E pronto. Vamos tirar da cabeça que o jogo é caro. Montei meu deck. Sou playboy mesmo. Terminei. Tudo full foil. Deck secretzão. Beleza. Ainda tem outra questão. A sua local. Por exemplo. A minha local. Ela é relativamente nova. Eu acho que ela virou OTS. Tem pouco mais de um ano. Então, tipo assim. A gente vai jogar? Vai. A gente vai ter prêmios legaizinhos? Vai. A gente vai estar recebendo as paradas da Konami e tudo mais. Mas é nada mais além disso. Sabe? Tipo assim. Não é como se fosse um sonho. Que eu fosse jogar ICS e tudo mais. Então, tipo assim. As vezes você se vê. Tipo. Cara. Eu estou gastando quase mil reais. Para jogar na minha local aqui. E ganhar dos caras. E ficar mantendo aqui o rank e tal. E é só isso. Quando eu parei para pensar isso. Assim. Mais a fundo. Pareceu tão vazio. Tão vazio. Que eu simplesmente desisti. Velho. Tipo assim. Juntou com o financeiro. Claro. Se Yu-Gi-Oh! Fosse. Uma coisa mais barata. Com certeza. Justificaria mais o fato. De eu estar jogando algo vazio. Tipo. Ah. Tudo bem. Eu não estou gastando. É. Meu dinheiro de outra coisa nisso. Tá ligado? Então. Começou a pesar muito. Essa questão. Do dinheiro que eu estou investindo em Yu-Gi-Oh! Eu poderia estar investindo em qualquer outra coisa. Mais importante para mim no momento. Tá ligado? Então. Juntou com a crise. Juntou com o desemprego. Que eu também fiquei desempregado. Então. Isso tudo me. Me. Aglopou em um conjunto de fatores. Para desistir do Yu-Gi-Oh! E uma vez que você sai. É muito difícil de você voltar. Por exemplo. Eu vendi praticamente todas as minhas cartas. Vendi todas as minhas staples. Vendi todas as minhas hand traps. Todos os meus sides. Skill mage. Todas essas coisas obrigatóriasinhas. Que todo mundo tem que ter. Um DD Crow. Essas coisas. Artefacts. Tudo que você tem guardado de side. De Biru. Dark World No More. Eu passei tudo. Passei tudo mesmo. Então. Imagina. Para eu recuperar tudo isso. Porque eu era um jogador. Que jogava desde 2008. Então. Quando as cartas iam lançando. Eu ia adquirindo. Eu ia comprando. Eu ia me atualizando. Então. Eu tinha a chance. De eu pegá-las por um valor melhor. Mas. Para você pegar tudo de uma vez. Novamente. Ainda mais em um tempo. Em que o dólar está super inflacionado. Fica bastante complicado. E é por isso. Que eu realmente. Desisti do Yu-Gi-Oh! Competitivo de vez. O último deck que eu peguei. Foi o Dinossauro. E cara. Eu me arrependi bastante. Desse Dino. Não me arrependi. Assim. De ter jogado com ele. Me arrependi. De tipo. De ter vendido. O Dinossaurinho. Que eu comprei lá. Na época. Eu comprei o Arcosaurus. Por. Sei lá. 170 reais. Hoje em dia. O cara está custando. Não menos que 300 contas. Eu fiquei muito puto. Muito puto mesmo. Porque eu já achava uma carta. Absurdamente cara. E aí. Agora. Tipo. Eu poderia voltar com o deck. Beleza. A gente consegue uma base de Dino. Por 200 reais. O próprio Mauro. Meu amigo aqui. Salve. Conseguiu. Por 200 reais. Mas a gente sabe. Que o deck não roda. Sem os 3 menininhos de men. Sem os 3 jacarezinho. E os 3 jacarezinho. Meu Deus. Dá uns 900 reais. Se você comprar 3. Tá ligado. E aí. É um absurdo. E caro. Velho. Eu não vejo mais. Motivação. Não vejo mais sentido. Em gastar dinheiro com o jogo. E além da questão financeira. Da questão. Não ter retorno. Da questão. De ser uma coisa. Que não vai ser viável. Pra você. Ainda existe a questão. Do jogo em si. Tá um porre. Como eu lhe falei. As invocações Link. Em pêndulo. Depois daí. Pra mim. O jogo virou outra coisa. Velho. Querendo ou não. Hoje em dia. O jogo é. Colocar. 5 negates. E passar. Muitas vezes. O jogo é decidido. Pelo dado. É uma coisa chata. É uma coisa sem graça. É uma coisa que você. Não precisa pensar. Você praticamente. Precisa decorar. É só você no YouTube. Lá. Olhar o combo. E é isso. 5 negates. Espaço velho. Qual a graça de jogar isso. Na moral mesmo. E ainda mais. São cartas que tipo assim. Negates absurdas. Tá ligado. E valores absurdos. Então você vai pra sua local. E ganha quem tem mais dinheiro. Porque ganha quem comprou mais negate. Não tô dizendo que a habilidade não existe. Tá bom Ian? Relaxa aí. Não tô dizendo que a habilidade não existe. Existe. Mas é indegável que cartas roubadas são cartas roubadas. Não adianta. Não adianta cara. Então tipo assim. Pra mim Yu-Gi-Oh! Tem todos esses deaths. Tá ligado? Tipo. Tem todos esses problemas. Foi por isso que eu parei de jogar Yu-Gi-Oh! Competitivamente. Assim. Ou pelo menos. Ter um deck decente. Com side, main e extra. Tudo bem montadinho. Tudo mais. Então é isso cara. É isso. Eu não sinto vontade de jogar. Também as coisas que lançam nova. Não me atraem muito. Eu sou um cara muito old school. Tá ligado? Pra mim. Os melhores decks até hoje. Que eu já tive. Foi o Light Swan. Dark World. E o Brave Keeper. Gosto muito do Dino. Mas ele já tem essa pegada mais 2015 pra cá. Já tem essa pegada mais roubada. Tem essa pegada de não ser afetado pelas coisas e tal. Que é uma coisa que pra mim. Foi um dos maiores problemas de Yu-Gi-Oh! Foi quando começou a lançar as cartas. Porque dizem assim. Essa carta não pode ser afetada. Nem alvo de efeitos. Pra mim isso aí começou a criar um pequeno clichê. Onde toda carta forte. Precisa vir com esse slogan. Em cima. Tá ligado? Então. Essa é a minha opinião. Sobre o game no geral. Eu não penso em voltar nem tão cedo. Ainda que eu arrume um emprego. Eu vou ter muitas prioridades. À frente de Yu-Gi-Oh! Tenho sim minhas cartas de coleção. Que eu não penso em passar. Isso é inegável. É valor sentimental. Como eu já mostrei pra vocês em um vídeo. Ainda tem muito mais coisa que eu não tive tempo de mostrar. Mas sim. Valor sentimental. Eu guardo comigo. Jogo o formato GOAT. Que é um formato que pra mim ressuscita muito do que o Yu-Gi-Oh! Já foi um dia. Inclusive. Aconselho vocês a entrarem nesse lado negro da força. Então é isso galera. Não pensem aqui que eu vim aqui desmotivar ninguém a jogar. Não vim aqui desmotivar ninguém. Inclusive se você é playboy e tem dinheiro. Gasta com Yu-Gi-Oh! Seja feliz. Mas eu na minha situação atual não vejo mais necessidade de gastar em carta. Tá ligado? Não dessa maneira. Então é isso galera. Essa foi minha singela opinião e real situação de Yu-Gi-Oh! Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou deixa o like. Se inscreve no canal. Marca o sininho pra receber notificação que é muito importante. Pra o YouTube entender que você ainda quer ver vídeos meus. Então é isso. Agradeço a quem assistiu até aqui. E até a próxima.